E aí família, tudo verde, tudo tranquilo aí com vocês? Desculpa o horário, desculpa o jeito aqui, tô sem camisa do Palmeiras, acabei de chegar da academia, vim correndo pra gravar vídeo pra vocês, porque tem informações e eu precisava atualizar, já que durante o dia eu não consegui gravar hoje, foi bem corrido, mas tô aqui pra trazer informações, ajuntei aí o que aconteceu durante o dia e então fiquem comigo aí até o final pra vocês entenderem tudo, tem três informações, três assuntos diferentes queria pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sino de notificação aí que eu tô sempre aqui, mesmo na correria, mas trazendo informações do Palmeiras pra vocês a gente vai falar sobre, será que vai acontecer ainda aos 45 minutos do segundo tempo a contratação do Vila Sante aquele meia volante que eu trouxe a informação pra vocês, a gente já fala sobre ele vamos falar um pouco sobre o Felipe Melo e também sobre o jogador que o Palmeiras contratou hoje vou começar pelo Felipe Melo, né, que foi constatado a lesão dele aí não sei se ele já chegou a passar por cirurgia hoje, ou se vai passar ainda eu sei que ele vai ficar de 3 a 4 meses fora do gramado, ou seja, ele não volta aqui até essa temporada eu acho que é capaz ele voltar ali quase junto com o Wesley, não sei quem vai se recuperar melhor desejo de todo o coração, força pro Felipe Melo pra mim o Palmeiras acabou de perder mais um jogador importantíssimo, o Felipe Melo depois que voltou pro meio ali do Palmeiras, né, deu jeito ele é um jogador, como eu falo pra vocês, diferenciado é aquele volante que tem um bom passe eu acho que o Palmeiras vai sentir talvez nem tanto talvez o Palmeiras não sinta tanto quanto o Wesley porque a gente tá sentindo inclusive já sentimos falta de um jogador que dribla um jogador rápido Verão e... Verão e Rony são jogadores rápidos, mas não tem a mesma habilidade pra mim que tem o Wesley já no meio de campo ali, a gente ainda tem, né, o Patek de Paulo, se quiser jogar com... voltar a jogar com vontade tem o Danilo também, que vem se mostrando um bom volante mas sim, vamos sentir falta do Pitbull, né, e desejo toda a força do mundo pra ele e vamos ter mais paciência ainda, porque pense, gente o técnico acabou de assumir o Abel e já, né, tá passando por uma onda de azares aí os melhores jogadores do Palmeiras se machucando agora no jogo de quarta-feira vai ter muitos jogadores aí fora também o Everton, o Gabriel Menino é... tem o Gustavo Gomes o Vinha, todo mundo fora por conta de data FIFA, né, então não estarão presente a não ser que o Palmeiras recorra, mas eu acho que tá muito em cima pra isso acontecer mas até então o Palmeiras já vai entrar com o desfalques que pra mim a gente acaba levando uma desvantagem porque é jogo importante e com certeza o time do Ceará vai estar completinho, né mas vamos com o que a gente tem infelizmente, porque o Palmeiras dormiu no ponto também pra fazer contratações fez uma contratação aqui de um zagueiro que eu vou falar sobre ele, tá eu acho que é Alan Alan, enfim, o sobrenome eu não vou nem arriscar falar ainda é... porque é um zagueiro, tá que foi contratado aí pelo Palmeiras é oficial, todo mundo deve ter visto no perfil oficial do Palmeiras gente, ele é um zagueiro é... canhoto, então ele joga ali pro lado esquerdo e ele também pode ser utilizado como lateral esquerda eu acredito que o Palmeiras contratou esse zagueiro pensando mais no lateral esquerdo né, no nosso lateral esquerdo ali que o Scarpa tava sendo improvisado muitas vezes principalmente agora com a saída do Vinha pra seleção, né com a ida dele lá pra seleção então o... tinha o jogador... o Esteves, né pelo jeito, não está apto ainda pra jogar então eu acredito que o Palmeiras contratou esse jogador pensando mais nisso gente, é... ele jogou duas temporadas é do Verona, é... acho que é isso ele era jogador do Verona não conheço, não sei como ele joga a única informação que eu tenho sobre ele é que ele jogou duas temporadas quando o Verona ainda estava na Série B e aí agora que voltou aí pra Elite, né ele virou o reserva porque... não sei isso aí que é assim ele é um jogador... fisicamente está normal não tem nenhum problema não tem nenhuma contusão então já pode até mesmo ser utilizado pelo Abel, se o Abel quiser, né mas vamos ver desejo... desejo sorte as boas-vindas aqui pra ele quem acompanha o futebol aí quem acompanha o futebol dele quem já viu ele jogar deixa aqui nos comentários porque realmente eu não sei nem conhecia esse jogador mas enfim, né que ele dê certo aqui no Palmeiras e quem sabe uma contratação silenciosa como foi mais uma mas que eu trouxe com exclusividade pra vocês aqui inclusive no vídeo que eu falava do Vila Sante que o Palmeiras estava negociando com o jogador né, eu falei assim que poderia até acontecer alguma surpresa que o Palmeiras estava tentando um lateral esquerdo a gente só não sabia o nome e foi o que aconteceu que ele é um jogador... ele é um zagueiro e lateral esquerdo também então eu falei gente, pode acontecer aí alguma contratação surpresa, né que foi o que aconteceu hoje ninguém nem sabia que o Palmeiras estava negociando mas se eu não me engano é por empréstimo também o jogador com opção de compra e tal e tudo mais mas vamos aqui falar do Vila Sante o que nós precisamos falar dele? inclusive nesse vídeo que eu falei de contratações falei que o Palmeiras precisava correr eu trouxe esse vídeo no sábado falei que o Palmeiras tinha... no sábado eu nascesse falei que o Palmeiras tinha até hoje pra anunciar a contratação porque o Palmeiras já tinha feito uma oferta pra quem não sabe quem é esse jogador ele é um meia-volante, tá gente? eu acredito que como meia ainda mais do que como um volante por quê? porque é um jogador rápido que tem um bom passo então eu acho que ajudaria o Palmeiras ali como meia mesmo em função do Lucas Lima do Veiga, enfim então o Palmeiras tinha feito uma oferta por ele gente, tô toda suada aqui tô suando mais ainda, tá muito calor o Palmeiras tinha feito uma oferta por ele já mas o Serro Portem não não aceitou a oferta do Palmeiras achou muito baixa há duas horas atrás eu estou gravando esse vídeo aqui é 8h45 mais ou menos há duas horas atrás estava acontecendo uma reunião entre jogador, empresário, tal o Anderson Barros pra ver porque o Palmeiras tinha feito uma nova oferta se, né iriam ceder aí parece que as partes lá cederam empresário o Serro Portem mas até agora o horário que eu estou gravando não foi anunciado nada e o Palmeiras precisa correr porque o Palmeiras tem até a meia-noite de hoje para anunciar esse novo jogador então até agora tá ainda não é oficial se por acaso for contratado e você estiver assistindo esse vídeo depois eu deixo aqui fixado nos comentários mas o Palmeiras tem até esse exato momento pra mim o Palmeiras dormiu muito no ponto vocês sabem também vocês falaram muitas e muitas vezes aqui que o Palmeiras deveria ter ocorrido antes desde a da lesão já do Wesley que já faz o que? já vai fazer uns 5, 6, 7 dias? me perdi aqui nos dias mas desde lá o Palmeiras já poderia estar buscando ali alguém, né com a mesma característica com as mesmas características do Wesley o meia não é de hoje que a gente procura o lateral esquerdo a gente já sabia que teria problemas com o Vinha indo pra seleção a lateral direita também Gabriel Menino tá jogando improvisado Marcos Rocha agora tá voltando até entrou no último jogo mas tem muitas peças ali que a gente precisava muitas posições que o Palmeiras precisava de reposição então não é de hoje isso não é hoje que o Anderson Barros falou não hoje o Palmeiras precisa não isso desde lá do Luxemburgo todas as vezes que eu criticava o Luxemburgo eu falava que o problema do Palmeiras ia muito além de técnico, né tinha ali o problema no elenco faltavam algumas peças acredito que vão subir mais meninos da base porque não vai ter o que fazer a não ser que tem uma contratação por aqui mas também o Palmeiras se eu não me engano tem até o dia 20 só pra colocar um novo jogador ali no BID aparecer lá no BID se eu não me engano até o dia 20 e se o Palmeiras não puder contratar ninguém pra jogar o Campeonato Brasileiro então nem adianta contratar mais mas hoje fecha a janela pro exterior então o Palmeiras tem 3 horas e meias aí estourando 3 horas para contratar mais um jogador queria saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui um vídeo sem edição um vídeo rápido um vídeo pra não deixar vocês aí sem informações tá desculpa o mau jeito aqui mas você já é de casa né todo mundo aqui já é de casa me sigam aí nas redes sociais que está aqui embaixo na descrição um beijo no coração de vocês a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras até mais e avante palestra e aí Obrigado.